Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Jesus disse, Em verdade vos digo, se pedir-lhes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele o vô-lo dará. Minha gente, vamos pedir as coisas em nome de Jesus, mas pedir as coisas em nome de Jesus não significa simplesmente usar o nome de Jesus, falar de Jesus da boca para fora, mas pedir as coisas de acordo com o Espírito do Evangelho, de acordo com aquilo que Jesus ensinou, pedir as coisas de acordo com os ensinamentos de Jesus. E nós podemos dizer assim, fazer um grande pedido, Jesus ensina-nos a fazer a Tua vontade. É isso que Ele quer de nós, esse é o verdadeiro pedido, é o melhor pedido que nós podemos fazer. Amém.